Aí rapaziada, chegamos aqui no Tatuapé, certo? Esticando pro baile Olha o Jack Dance Que nós vai tomar Eu vou pro bailão Estamos chegando aqui agora na casa do Marquinhos Porque nós vamos de carro para o jet Certo, família? É nóis, chegando lá eu gravo mais pra vocês Contra o Marquinhos, olha a blusa do garoto Olha a blusa, que não é minha Que atrapalha o vídeo Então vai bandida Sentando na pica Só filmar a blusa desse maluco Já estraga o vídeo Sem maldade Doze do Singa Vou ligar pra ele, mano Hoje o baile vai estar como? Naquele jeito O rapaz é oficial Mano, vamos pra dezessete Pega a paz Pega a paz Pega a paz Doze docinho, rapaziada Pega a paz Jogaram gás ali Que puta que o pariu O cara tá destruindo Já tá falando aqui, cusão Sem maldade, achei que ia morrer agora Amém O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí família, voltando do baile são 8h30. E é isso aí, espera que tenham curtido E tá ligado Caminho para ir embora Olha o que nós temos que enfrentar ali Saca só Enfrentar o exército Saca só o que nós vamos ter que enfrentar Se você quer mais vídeos no baile Dê um joinha Se inscreve que eu parto dessa porra É nóis